E aí pessoal, vejam, pagamento à vista, então o sinal, você faz essa configuração de mão, é como se você tivesse segurando um bolo de dinheiro, e aí faz pagamento com esse dinheiro. Então, pagamento, só que com o dinheiro na mão, à vista. Então por exemplo, o homem, né, vendedor, você deseja parcelar? Não, não, eu vou fazer pagamento à vista, então esse é o sinal. Tchau. Tchau.